salve galerinha do youtube vamos continuar aqui nosso joguinho dos 15 vou criar uma variável booleana, chamar ela aqui de win, começar a ler com false e aqui no mouse key eu vou criar uma chamada auxiliar enquanto ninguém ganhou ainda eu vou poder estar testando o colisão então vai ser o seguinte, aqui dentro quando o botão for clicado a gente vai movimentar ele se o botão for clicado, mouse press, e se a posição x for maior que 0 não pode ter números negativos em vetor, eu vou verificar se a posição do nosso botão menos 1, se ela tem o valor 0, se ela for igual a 0 a gente vai fazer uma manobra aqui, a gente vai trocar as posições eu vou guardar a posição que é igual a 0 dentro da variável auxiliar vou pegar a posição normal e guardar na posição menos 1 vou cortar o que tem auxiliar e coloco na posição normal dessa forma eu troco as posições, vou testar aqui já é a joia, nossas pecinhas se trocando vou misturar aqui, funcionando também é isso aí, agora vamos fazer o mesmo para as demais posições vou colocar aqui como comentário left, para a esquerda aqui embaixo para a direita e se o x for menor que 3 a terceira posição tem que ser a última se o nosso botãozinho na posição da direita x mais 1 for igual a 0 a gente vai trocar também passar a posição da direita para o auxiliar passar normal para a direita e do auxiliar para a posição normal a gente troca, vamos testar aí bacaninha, estão se movimentando estão movimentando os botões para a esquerda e para a direita vou fazer o mesmo aqui para subir copiar aqui para ir mais rápido agora vai ser o eixo y se o y for maior que 0 se o y menos 1 for igual a 0 o número que está no botão aqui embaixo a gente vai passar o y menos 1 para o auxiliar vamos passar a posição normal para o menos 1 a gente vai poder trocar agora os botões de baixo para cima belezinha deixa eu trocar aqui o mix já é joia esquerda, direita e de baixo para cima agora vamos fazer a mesma coisa com o down para baixo agora vamos ver se o y é menor do que 3 só trocar o sinal aqui para mais y mais 1 belezinha vamos testar tudo funcionando agora no jogo original a gente mexe toda a carreira tanto para cima quanto para baixo esquerda e direita para fazer isso é bem simples a gente vai criar um sisteminha aqui com o laço for embaixo do mouse o preset bus igual a 0 bus menor que 4 bus mais mais só mudei o nome pode ser qualquer nome aqui embaixo tem que fechar a chavinha tudo isso aqui eu organizo o código segurando o ctrl T a gente pode clicar aqui que é um atalho ctrl T ele faz a autoformatação aqui eu vou colocar menos bus o x menos o bus e a gente vai adicionar isso em todas as posições x para a esquerda menos bus x menos bus para todos ok vamos testar agora belezinha funcionando né agora vamos fazer o mesmo para a posição up todos os y joia joia toda a carreira se movimentando aí até o par fazer o mesmo para a direita né right só que aqui é mais bus todas as posições x também a gente vai fazer o mesmo a posição y mais bus e joia joia todas as carreiras se movimentando aí né terminando o nosso joguinho bom agora a gente vai fazer a conferência vamos verificar se o jogo fechou né se a pessoa ganhou vou criar uma variável aqui chamada anima win para fazer uma animaçãozinha quando acabar o jogo e vamos criar a função confere beleza sisteminha maluco aqui que eu criei win eu vou passar ele para verdadeiro vou verificar todos os botões usar aquela nossa fórmula lá para achar a posição y mais x vezes 4 agora a gente vai pôr mais 1 né porque o botão 0 vai ser ignorado se os números estiverem diferentes das posições quer dizer que não ganhou ainda win é igual a falso ou também vou colocar o número máximo das posições elas tem que ser menor que 15 né porque o último número é ignorado né que é o 0 caso não a gente vai chamar a função para pintar os botões e a pessoa ganhou né o win era verdadeiro ele continua sendo verdadeiro e aqui embaixo se a pessoa ganhar né se o win passar a ser verdadeiro a gente vai fazer um contadorzinho com esse anima win ele vai estar ganhando e vai estar contando até 50 chegou 50 ele volta a ser 0 aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte quando ele chegar até 25 que é a metade ele vai exerir a cor dos botões como verde né quando não for maior que 25 ele volta a ser a cor que ele era antes então vai ser uma animaçãozinha bem simples vamos jogar aí vamos fechar o jogo do o ә o dor o cor o o Tá quase. Bacaninha. É isso aí. Bom, terminamos o jogo aí. Espero que o pessoal tenha gostado. E fazendo em casa também. Quem gostou dá um like. E até a próxima aí galera. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí